Alô amigos e amigas, São Paulinos e São Paulinas, especialmente os não São Paulinos e não São Paulinas, os secadores e secadoras, os mil graus da vida, Denor, puta que pariu, cara, vai secar o Curitico Santo André, vai secar o São Paulo e as torcidas informizadas do terceiro e do quarto sexo e as torcidas também desse mardito apelido que colocaram no São Paulo, porque o velho agora tá só tomando paulada por causa desse apelido do Tricas, mas depois nós vamos conversar também, e os torcedores do Tricas também, que estão aí, ó, vai lá, fala Tricas, caralho, vai lá, vai no Murubi, grita Tricas, 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 caralho, olha o que tá acontecendo no Murubi, olha a merda que tá acontecendo no segundo jogo no campeonato paulista, olha a bosta que tá dentro do jogo, olha o time apático, o time sem vergonha, que tá acontecendo no Murubi, que tá acontecendo no São Paulo, futebol cru, vai lá, grita Tricas, vai lá, vai lá, grita Tricas, ó, caralho, grita Tricas, mete o Paulo, velho, desce o Paulo, velho, não tem problema, mas vamos continuar assim, ó, aqui falando a verdade sobre o Paulo Futebol Clube, mas antes, deixa eu abaixar um pouco a adrenalina, agradecer a vocês por tudo que tem feito pra mim e nas minhas redes sociais, e agradecer a Deus por tudo que tem feito pra esse velho e pra minha família e pra vocês, muito obrigado, porque a saúde minha vai e volta, hein, eu vou morrer esse ano aqui no Rio de Janeiro de São Paulo, vai morrer, né, e quero falar pra vocês, se não me conhece, então vou me apresentar, meu nome é Silvio Bertini Júnior, sou direto do Rio de Janeiro de São Paulo, sou conhecido nas redes sociais como velho fanático do Tricolor, tem nada a ver com Tricas, é Tricolor, Tricolor, e peço humildimento pra você, se inscreva no meu canal, toque o sininho, dê um likezinho e compartilhe esse vídeo pra que chegue ao maior número de pessoas possíveis. O que tá acontecendo? Eu fui contra o apelido Tricas, é a minha opinião, eu respeito quem usa o Tricas, fui contra, o que que aconteceu? Me execraram na internet, perdi o seguidor, perdi um monte de coisa, não tem problema, eu continuo firme e forte na minha convicção, respeito qualquer pessoa, respeito qualquer índrio, qualquer coisa, posição sexual, religiosa, futebolística, o que for, eu respeito, mas os outros perdi demais de seguidor, e perdi também bastante a minha audiência no meu canal por causa desse pedido, e eu me posicionei contra essa bosta de Tricas e sou contra Tricas e acabou, tá bom? Então, faz o que vocês quiserem, siga quem vocês quiserem, mas eu não mudo minha opinião, eu sou um cara de raiz, eu sou um cara assim ó, eu gosto de São Paulo como fosse a minha vida, e eu defendo as minhas opiniões e respeito a sua, tá? Mas vamos voltar a falar o que interessa, falar sobre o São Paulo Futebol Clube, que acabou o jogo agora, São Paulo 0 e Tuano 0. O resultado de um empate para o São Paulo, na altura do campeonato, segundo jogo, é ridículo, dentro do Morumbi é ridículo, ainda mais nas circunstâncias que foi hoje. Se não é a incompetência do do Magrão, que já jogou aqui no Primavera comigo, em 2012, 2013, se não é a incompetência do rapazinho que entrou lá no meio do Ituano, os dois gols que ele ganhou no comecinho do jogo, no segundo tempo, e no fimzinho do segundo tempo, São Paulo perdia de 3 a 0, 2 a 0, e graças ao Jandrei. Agora não precisamos nem falar mais nada sobre goleiro, né? A questão de goleiro no São Paulo agora tá resolvido, certo? Se o Tucano Senne, ele não enxergar que a posição de goleiro pode dar pra esse Jandrei, certo? Pode dar pra ele, ele teve duas defesas para lembrar, pegou uma falta lá, não importa, ele catou um pênalti na estreia dele. Então, sobre a questão de goleiro, se o Tucano Senne insistir em relação a goleiro, você vai tomar no cu, Rogério Senne, vai tomar no cu. Então, já temos problema pra cacete no São Paulo, problemas lazarentemente que sem resolver, não venha mexer mais com goleiro, deixe lá o Jandrei, tá? Esse abacaxi que há muito tempo tava guardado aqui, até com poupa, esse aqui é pra vocês, jogadores de São Paulo, certo? Pra você, seu Rogério Senne, pra você, Carlos Belmonte, pra você, Casares do caralho! O que que aconteceu com o São Paulo Futebol Clube? O São Paulo Futebol Clube trocou de jogador, mandou 11, 12, 13 pereba embora, trouxe umas porcaria aí que até agora não resolveu bosta nenhuma. Fale pra mim se Patrick Estrela jogou bola. Fale pra mim se Nicão, o Orelhão, jogou bola. Fale pra mim se Alisson, o Tri Rebaixado, jogou bola. Fale pra mim se Rafinha jogou bola. Rafinha foi lateral, lateral, lateralzinho simplesinho. Fale pra mim se tá resolvendo. O único que resolveu um pouquinho foi o Jandrei. E o resto? Vai falar o quê sobre o jogo, né? Vai falar o quê? Um time apático, um time lazarento. Tá vendo se a Fantasma do Rebaixamento, que do ano passado, nos deixou até nervoso, até a pá, deixou nervoso. Perto das cinco últimas rodadas, ele tá votando. Mas não pelo brasileiro, ele tá votando pelo Paulista. Incrível que pareça, o São Paulo tá patinando nos primeiros jogos, certo? Tamo com o Ituano, um time que veio aqui pra jogar no contra-ataque e quase ganha o jogo. Isso não é incompetência desse aqueles caras. Mas que bosta, Rogério Sene. Mas que merda. Vocês viram o jogo de São Paulo hoje? Eu não quero que a tua modinha fale mais bosta nenhuma pra mim. Porque olha o jogo de São Paulo. Sabe quem armou o jogo de São Paulo hoje? Que é irmão do primeiro ao último minuto que armou o jogo? Foi Miranda. O Miranda, ele armou o jogo do começo ao fim do jogo. Miranda, ele jogou da meia, do meio de campo pra frente. O Miranda, certo? O Diego Costa, ele catava a bola, ele parecia a minha sogra quando eu jogava a bola. Ele pegava a bola, olhava pra frente e jogava pra trás. Pegava a bola, jogava pra frente, jogava pra trás, jogava pra Miranda. Só isso não fez bosta nenhuma o São Paulo Futebol Clube. Nada. O São Paulo é um time apático. Um time que não tem profundidade. Um time que ninguém vai no um contra um. Um time que só pensa se toca, 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 ele não faz bosta. E lá vem o que ela fala. Ah, o São Paulo teve 76% de posse de bola. Isso eu já falei no ano passado. Posse de bola? Tem meu saco, filha da puta. Posse de bola tem meu saco, seu Lazareto. É isso que tem que falar pro Rogério Ceni. Vai tomar no cu, Rogério Ceni. Morfético. Olha, você não vai aguentar até o final do campeonato. O que que você faz? Olha, fica a mão do bolso. Passe um porco inchado na perna do gramado e não faz bosta nenhuma. Vamos agora. Deixa que... O que que o São Paulo fez? O São Paulo deu duas cabeçadas do Patrick Estrela. Uma sem querer com a cabecinha dele e outra, ele cabeçou bem e o goleiro catou. Ele deu um chute bom com o Nestor. Olha, e um chute com o Éder. Só. Só isso. O São Paulo fez mais bosta nenhuma. O Ituano teve três chances claras de gol. É porque é a ruindade dos atacantes do Ituano. Se tem um cara bom de bola, mal é mal tinha batido os dois. Pelo menos dois tinha feito. E nós tínhamos fudido, tínhamos perdido. Mas perder o jogo e empatar pra nós, São Paulino, é a mesma bosta. Eu tenho que dizer que eu sou patrocinado pelo Unixisbet, o maior canal de aposta do Brasil e do mundo, que patrocinou o véio nas minhas redes sociais em tudo. Patrocínio o véio em tudo agora. Até em briga de galo, tá patrocinando o véio. E agora, ele tá aqui embaixo, cada palavra chave, véio, duplica suas chances de ganhar. E ajude o véio a manter o patrocínio pra fevereiro. É amanhã que eu vou ver se ele renova comigo. Se não renovar comigo, o véio tá fudido. É fazer o quê? É assim que funciona a vida. O futebol foda a gente lá dentro e foda lá fora. E o Primavera, time do véio, ganhando de 1 a 0, deixou o São Bento empatar. Então, tá um fim de semana, não tá bom pro São Paulo, não tá bom pra esse véio aqui. Mas vamos falar o quê? Vamos falar um pouquinho, falar do narrador, narrador, até marquei aqui, Marcos de Vargas. Sabe quem é esse narrador? Ele foi mandado embora da Fox, porque ele falou na última vez que ele tava lá, que a hora que acabava o jogo, ele ia na casa das primas da rua. E agora voltou pra recorde. Parabéns, Marcos de Vargas. Porque, puta que pariu, o Miller falou direitinho tudo o que aconteceu. São Paulo começou o jogo com o Jandrei. Nota 10 pra você, Jandrei. Nota 10. Vou dar as notas agora. As notas do véio. Pode marcar aí. Pim! Nota do véio. Jandrei, nota 10. Salvou nós em todos os lances. Salvou na falta, salvou nos lances que os caras saem do cara a cara, salvou no pênalti. Parabéns, Jandrei. Eu não botava muita fé no C, mas agora você é o cara. Rafinha, Malemar. Malemar, Rafinha. Você veio aqui um C pra quê também, cara. De ataque, você não tem força nenhuma. Você tá parecendo aqueles motoboy velho, cara. Vai pra frente, pra voltar é difícil, hein? Pra voltar é difícil. Então, Rafinha, nota 5. Ele não cagou, não saiu, não fez bosta nenhuma. Pelo menos amarrou a chuteira. Miranda, quase entregou a paçoca. Quase entregou a paçoca, Miranda. Você tem que olhar isso aí. Não pode acontecer isso aí. Nota 5 também, Miranda. Ó, Diego Costa, eu não gosto dele jogando bola. Não gosto mesmo. Arboleda tá na seleção. Mas, enfim, vamos tocar no barco e vamos ver o que vai dar. Ele também não cagou, não andou. Ganhou nota 5 também. Não fez nada. Não atrapalhou em nada. Certo? Mas não fez bosta nenhuma. O Elton, você teve uma oportunidade boa, rapaz. Pra você jogar no lugar do Reinaldo, você não fez merda nenhuma. Nada. O garoto apático. Não criou bosta nenhuma. Não fez nada. E entrou o Reinaldo bunda de melancia pra quê? Pra fazer a dupla com o Patrick Estrela. Pra ver quem tem a maior bunda pra levar o maior nabo na bunda. É pra esses dois lazarentos. E os dois ficam aí. Patrick Estrela e Reinaldo. Uma dupla, hein, cara. A dupla que você tem a bunda maior que a bunda de melancia. Esses dois morféticos. Esses dois lazarentos. É assim que tá o São Paulo, tá? Entrou o Reinaldo. Fez bosta nenhuma também, Reinaldo. Seu Elton devia dividir a nota. Dois e meio pra cada um, cara. Vai tomar no cu. Gabriel Sara. Incrível que pareça. O único jogador grávido do Brasil foi o cara que jogou melhor no São Paulo. Foi o Gabriel Sara. Ele propôs o jogo, mas não adianta. Ele não tem habilidade. Ele tá que nem uma mulher grávida mesmo. Ele só vai até o limite e ele para. Não dá. Mas foi o único no São Paulo que propôs o jogo, né? Aí ele entrou o Nestor. Nestor é água com arroz, cara. Nestor. Nestor. Depois entrou o Pablo. O Pablo também, moleque. O pessoal que foi estreia dele, o molequinho. Não vamos nem falar nele dele. Tem muito pra ir pra frente. Mas Nestor também. O único chute é o gol também. Nestor não cria bosta nenhuma. Tá? O Nestor tá que nem o cara que cuida do Marcos aqui do 15. O Marião. Cria pouco. Aí quando cria também faz só cagada. É assim que funciona. Ó aqui. Patrick Estrela. Patrick Estrela veio pra passear no São Paulo. Um craque. Criou o craque e não mudou nada. O que que tá parecendo o Patrick Estrela? Tá parecendo os antigos que estavam no São Paulo. Hoje. Esses caras que jogavam no São Paulo, né? Vitor Bueno. Tá a mesma coisa. Ele não mudou bosta nenhuma o Patrick Estrela. Só cuida da barbichinha. Vai dar o culo pra quem tem tempo o Patrick Estrela. Entrou o Caleri no lugar dele. O que o Caleri fez? Teve pouco tempo. Mas não fez bosta nenhuma também. Então todos esses caras que eu falei, vai nota 5. Porque entraram em campo. Aí lá no ataque, Alisson. Esse Alisson é o trilho embaixado. O que que esse cara tá fazendo no São Paulo? O que que ele cria no São Paulo? Ele não dá um livro. Ele não dá nada, cara. O cara só corre. E o São Paulo não se sifodema com a nossa contratação. Nicão. O Orelhão. Rapaz, pensei que isso ia resolver a nossa vida, hein, cara. Mas não tá resolvendo bosta nenhuma. Entrou o Caio. O molequinho pelo menos tá tentando. O Caio e o Pablo. Ninguém pode falar nada. Eles são da base. Eles têm muito que aprender. Então ninguém pode nem criticar eles. No Rigoni entrou o Éder. Entrou o Rigoni. Éder pra mim duas mesma bosta. Então não tem nada. O único cara que se salvou hoje foi Gabriel Sara. Um pouquinho ainda. Na média. Mas nota 6. Tá? E o goleiro de Andrei. O resto vão dar o cu pra quem tem tempo. Entendeu? Pegar esse abacaxi e falar assim pra Rogério Senni. Enfiar no seu cu seu morfético. Vai tomar no cu, Rogério Senni. O Rogério Senni não aguenta até o final do campeonato. Agora vão jogar com o Red Bull. Imagina o que vai acontecer, né? Aí vai ser aquela piadinha. São Paulo perder pro Red Bull? Vão enfiar no seu cu. É assim que vai. E o fantasma do rebaixamento tá aqui. Parabéns ao Marcos de Vargas. Acabou o jogo. Vai na zona também. E é assim que funciona. É assim que é o São Paulo Futebol Clube. Certo? Um time apático. Sem vergonha. Um time morfético. Um time lazarento. Um time mequetrefe. Um time sem vergonha. Um time mumbícia. Um time lazarento. Que só tem seus adjetivos. E outra. E as torcidas. Uniformizadas. Do terceiro e quarto século. Se eu me paro de encher meu saco. Eu sou o único cara que promove vocês na internet. E vocês vêm me encher meu saco. Tá? E a torcida do Tricas. Perdi. Perdi. Não tem problema. Mas eu continuo firme e forte. Quem usar o apelido do Tricas. Vai levar a pica. Um abraço a todos. E até o jogo contra o Red Bull. E amanhã o velho vai colocar uns vídeos. Do filme que fez aqui no 15 de novembro. E do Primavera. Um abraço a todos. E uma boa noite. Porque pro velho tá foda, hein?